Olá, tudo bem? Eu sou Elisângela Celita, docente da Universidade Estadual de Goiás e professora de Libras. A língua de sinais é de modalidade espaço visual. O sinal é a unidade mínima. A partir das configurações de mãos, criou-se o alfabeto manual, ou também chamado datilologia. Vamos aprender? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z. Temos também os algarismos que compõem os numerais. O alfabeto manual auxilia na digitação de nomes próprios e soletração rítmica de palavras da língua portuguesa. Assista e treine junto com a professora Maísa Silva os sinais para cumprimentos e calendário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto